E aí, família? Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal. Vou dar um recadinho de 30 segundinhos e já volto aqui para falar as notícias do Palmeiras. Gente, vocês já conhecem o aplicativo da Pops? Bom, vou deixar o aplicativo aqui embaixo na descrição. Natal tá chegando, a pessoa quer uma graninha extra aí, né? Então, gente, o aplicativo da Pops tá aí para salvar a vida de vocês com aquilo que vocês têm guardadinho aí no guarda-roupa, em casa, e vocês querem se desfazer. Então, vocês publicam aqui no aplicativo da Pops e automaticamente, quando você tira a foto, ele já escolhe a categoria para você. Você coloca o valor e, gente, é só vender. O pessoal que mora no seu bairro, na sua cidade, já fica sabendo aí que você está vendendo aquele produto. E você também pode vender, lógico, para outros estados, independente. O bom de ser aqui é que você economiza com frete, tá bom? Então, vou deixar o link aqui embaixo. Conheçam lá o aplicativo da Pops, que o canal da Uma Palestrina aqui indica, beleza? Agora, solta a vinheta aí e vamos para as notícias de hoje do Palmeiras, gente. Isso aí. Vamos lá que tá com tudo, tá bombando aí o mercado da bola do Palmeiras. Então, solta a vinheta. Bom, família, para quem está chegando no vídeo aí, eu peço que, por favor, se inscreva no canal, que tem vídeo todos os dias aqui. Já ativem o sininho da notificação também, que qualquer notícia eu estou correndo aqui para o canal para passar para vocês. Deixa aquele gostei também, que ajuda muito. E bora lá para as informações do Palmeiras, né? Vamos começar falando aí sobre o grupo da Libertadores do Palmeiras, né? E aí, vocês acharam fácil o que o Palmeiras pegou? O Palmeiras ficou no grupo B. Nós pegamos o Tigre, pegamos o Bolivar, acho que é isso que fala, né? E o ganhador lá do G2, que nós podemos pegar o Corinthians. Isso mesmo, pessoal. Vamos lembrar, 99, no jogo contra o Grêmio, né? Eu estava lá no Paquembu, saí de lá chorando, brava. Falei que eu nunca mais ia me empolgar com o Palmeiras. Falei, se dane Libertadores, obsessão, coisa nenhuma. Aí, ontem saiu lá o sorteio. Opa, vamos lá, chega logo 2020. Libertadores, obsessão, vem Corinthians. Engraçado, torcedor é engraçado, né? Mas é isso aí, pessoal. Então, nós podemos pegar o Corinthians, né? E vai ser a Libertadores Promete. Inclusive, também pode ter Grenal aí. Acho que 2020 Promete pra caramba. E também, nós temos o que o presidente aí do Palmeiras falou antes do sorteio da Libertadores, né? Em uma entrevista pra Fox. Ele falou que o Palmeiras tinha mudado a filosofia, que o Palmeiras ia mudar a filosofia real, que não seria só em treinador, mas também na maneira de trabalhar, né? Na forma com que o Palmeiras utilizava pra fazer as contratações. E aí, ele falou que nós iríamos olhar com carinho agora pra base, porque o Palmeiras errou muito isso em 2019, que o Palmeiras não vai contratar a baseada, que nós faremos contratações com jogadores pontuais. Eu só tenho uma pergunta pra fazer, tá, gente? Não é uma crítica, até porque eu acho que eu tô cansada. Já critiquei demais esse ano aqui, né? Só tenho uma pergunta pra fazer. Nós, principalmente nós do canal, vocês aqui que sempre comentam, sempre pediam muito pra que a base fosse utilizada, tá? Isso? Ok. Agora, é a pergunta que fica. O Maurício Gagliotti está usando a base porque ele resolveu pensar e escutar a torcida, né? Ele quer utilizar a base porque ele percebeu que isso foi um erro, não só em 2019, mas em outros anos também. Ou ele está fazendo isso, gente, porque nossos caixas estão pior do que a gente imagina, né? E pior do que a gente imaginava. E o Palmeiras está com uma grana curta aí pra fazer contratações. Inclusive, o Cícero deu uma entrevista falando que giraria em torno de 30 milhões, que o Palmeiras poderia investir. Acho que foi um... Que ele falou aquilo da boca pra fora. Ele não ia falar exatamente o valor que o Palmeiras iria usar pra investir. Jamais... Duvido que ele ia dar uma bola fora dessa e falar que seria... Ah, é 30 milhões. Ele fez aquilo mesmo pra dar uma desbaratinada. Mas vocês acham, gente, que a situação do Palmeiras financeiramente está pior, né? Do que a gente... O que a gente estava pensando, o que a gente comentava no canal. Ou realmente o Maurício Gagliotti está aprendendo com o erro aí e quer mudar a filosofia de jogo do Palmeiras. A filosofia de pensar, né? De pensar mais na base. Então, eu quero que vocês deixem o comentário de vocês aqui, que é sempre muito importante. O segundo assunto seria sobre o jogador aí que o nosso mais querido, mais novo treinador está pedindo, gente. Se é oficial, ele quer mesmo esse jogador. Só não sei se a negociação vai ser concretizada. Mas vamos lá. Ele pediu o lateral direito do cruzeiro. Ore Ruela. Ore Ruela. Gente, sei lá como que fala, né? A gente sonha com esse e acaba acordando com o Zé Ruela, né? A verdade é sempre essa. Bom, gente. É um ótimo lateral direito pra mim. Dos pouquíssimos aí que se salvou nesse cruzeiro aí, né? Até acho difícil esse jogador, o cruzeiro conseguir segurar agora pro ano que vem, pra disputar a Série B. Então, é um jogador que eu queria. Já dispensa o Marcos Rocha. Já fica só com o Mike, com ele. Inclusive, ele tá emprestado ao cruzeiro. Ele pertence ao Ajax da Holanda. Então, eu acho que seria uma boa opção, né? Pro Palmeiras e o Luxemburgo que pediu. Vamos ver se tem alguma negociação. Se o Gagliotti consegue trazer esse jogador. Se vai conseguir conversar com a Ajax, trazer por empréstimo. Não sei, não pesquisei sobre valores. O quanto que ele custaria aí pra comprar em definitivo. Mas seria um ótimo jogador pra compor a nossa lateral direita ali. Porque ninguém aguenta mais o Marcos Rocha, né? O Mike pode deixar. Eu ainda gosto do Mike, apesar dele ter umas cagadinhas de vez em quando aí. Mas eu gosto muito dele. Acho o Mike mais um jogador raiz. Que vai na linha de fundo, cruza e tal. Ele é brigador também. Eu gosto bastante do Mike. Bom, então essa é a minha opinião. Quero que vocês deixem a opinião de vocês aqui também. Se vocês trariam esse jogador pro Palmeiras pro ano de 2020. E é isso, pessoal. Ah, eu ia comentar com vocês também sobre o Arboleda, né? O zagueiro do São Paulo que vestiu a camisa do Palmeiras e postou. Assim como eu critiquei aquela vez. Falei que o Arthur tinha feito beijando a camisa do Flamengo. Eu acho, gente. Com o jogador quando faz isso. É um desrespeito enorme. Com o time que paga o seu salário, né? Lógico, ele não tava beijando a camisa do escudo do Palmeiras. Mas dependente. Ele tá jogando no São Paulo e vestiu a camisa de outro time. Sei lá. Não acho isso muito ético. Mas eu acho ele um ótimo zagueiro. Já pode pular o muro, o CT e vir para o Palmeiras. O que vocês acham? No lugar do Antônio Carlos, né? Já que o Antônio Carlos está de saída. Lembra no vídeo que eu falei ontem? O Palmeiras estava negociando com o Antônio Carlos. Com o Borja. Parece que o Carlos Eduardo também. Olha aí, gente. O Barros já fazendo mais coisas do que o Matos fez, né? Já palmas pro Barros aí. O Catinho tá trabalhando e já tá emprestando esses jogadores. Então, os jogadores que eu falei ontem mesmo que o Palmeiras poderia emprestar, que estava em negociação, está se concretizando aí. O Antônio Carlos, o Borja também provavelmente vai pro Olímpia. Então, é isso, gente. Então, as coisas estão indo. Eu só espero chegar um dia aqui e dar a notícia que o Davidson também está nesse caminhão indo embora, que é o assunto que eu quero mais falar nesse canal aqui, que eu quero mais dar a notícia. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Já falei, deixa o comentário de vocês aqui, que é sempre muito importante. Compartilhe com os amigos, deixa aquele gostei também. E é isso. Fiquem ligados aí que a qualquer momento posso estar gravando outro vídeo hoje de novo, amanhã. Se tiver informação, já corra aqui e passo informações pra vocês, tá bom? Então, um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. E avante, palestra!